Quando a GCM chegou, ela teve acesso à casa por esse portãozinho aqui lateral. Inclusive, a gente vai usar também para adentrar o recinto. Vem pra cá, Kiki. Olha só a situação encontrada pelos homens da GCM. Isso aqui não dá para ser chamado de casa. Não dá para falar que um ser humano, fezes no chão, que um ser humano estava aqui dentro. A mãe dele foi encontrada morta no mesmo dia. Executada, junto com o namorado em Aparecida de Goiânia. Num primeiro momento, depois de ser acolhido pelo Conselho Tutelar, ele foi deixado sob os cuidados da tia avó paterna. Mas pediu para ficar com a avó paterna, que é com quem ele está desde então. Agora está tudo bem. Mas poucos dias atrás, aquele menininho esperto ali, que daqui a um mês completa seu quarto aniversário, passou uma verdadeira batalha pela vida. Mas agora ele está aqui, na casa da avó paterna, sendo feliz junto com a irmãzinha dele de cinco anos. E ele está se recuperando aos poucos, comendo bem, tem horário do almoço, horário de lanche, horário de dormir, tudo é, sabe, é bem caminhado. Agora que ele tem se acalmado mais. Mas nos primeiros dias o menino estava muito assustado. Ele estava bem assustado. Às vezes, igual eu pus ele para dormir, deitei com ele na caminha, inclusive eu peguei a caminha por dentro do meu quarto. E aí ele me abraçava forte, sabe, tipo assim, vovó, vovó, não me deixa, não me deixa. E abraçava forte mesmo, como se algo tivesse com medo de algo, entendeu? E me abraçava forte. Aí eu falava, calma filha, vovó está aqui. Não me deixa, não me deixa. Tipo assustado. No primeiro dia ele foi e chorou muito. Aí foi o dia que ele chorou, que era mimi, que era mimi. E eu fiquei consolando, falei, amanhã a vovó busca, entendeu? Mas ele ficou o tempo todo chorando por causa dela. A polícia civil investiga a morte da mãe. Antes de tudo acontecer, só tinha 19 dias que o garotinho estava com ela. As crianças sempre ficavam revezando entre as casas das avós materna e paterna. Os registros da família mostram os momentos de felicidade. Durante três semanas que o menino ficou com a mãe, ela quase não deixava eles verem o garoto. Depois que ela pegou o menino, nós ficamos atrás. A Silva conseguiu falar com ela, por viva vídeo, né? E mostrou que ela disse que estava morando no apartamento. Mostrou bem o apartamento, muito bem arrumado, entendeu? Ninguém ia desconfiar se você mostra um lugar, um ambiente que você está com a criança, né? Tudo bem limpinho, né? Tanto nós não sabia. Todos foram pegos de surpresa com o que aconteceu com a Larissa. Eu estava lavando essa varanda aqui, na hora que o telefone tocou, eu parei na hora e já fui atrás lá no conselho. Porque meu netinho, inclusive, estava lá, né? E meu filho estava longe, então eu fui lá, na medida, para regastar meu neto, né? Para cá. O Rodrigo trabalha fora. Ele é linheiro, cabeador de fibra ótica. A avó conta que o rapaz ainda amava a mãe dos filhos. Ele tinha esperança de poder retornar, né? Assim, eles voltarem e tudo. Mesmo ele sabendo que ela já estava com outra pessoa, mas aí agora, né? Deus sabe todas as coisas, né? No momento, o que mais interessa é cuidar bem dessas crianças. Eu não tenho receio nenhum de cuidar deles, como sempre estive do lado e cuidei, mantinho tudo, né? Então, assim, para mim é só mais dois filhos que vão, não é nem netos agora, vai ser filhos, né? Que eu vou poder cuidar mais, mais perto. É bom a gente ver que depois de tudo o que aconteceu, hoje, ele e a irmãzinha estão tendo o que toda criança tem o direito de ter. Um lar, família, comida e, não menos importante, muito amor. Daqui para frente, é cuidar deles, dar muito amor e carinho, tirar esse trauma da cabeça da criança, né? Porque, às vezes, ele assusta, assim, ele está dormindo, ele assusta. Ontem eu fui no psicólogo, daí ele vai ser acompanhado. Então, assim, a gente vai fazer de tudo para dar o melhor para eles, como sempre eu fiz, porque em nenhum momento eu sabia da situação.